Resumo Semanal de Rei dos dias 21 de agosto a 25 de agosto Segunda, 21 de agosto Diante das ações de Absalão, Davi deixa Jerusalém Maaca resolve ficar na cidade e faz revelação ao marido Absalão comemora a vitória e choca Aitofel ao anunciar seu desejo Terça, 22 de agosto Nabi descobre que Aitofel está entre os que conspiram contra ele Tamar foge de Absalão Maaca volta ao palácio como informante Agur tenta convencer Evelyn que não a traiu Quarta-feira, 23 de agosto Ashira é atacada Agur chega em cada ferido e Deane se aproveita da situação Aitofel sugere que Absalão tome todas as concubinas de seu pai Simei confronta Davi e o humilha Quinta-feira, 24 de agosto Aclamado, Absalão toma atitude extrema Usai revela seu plano para Tamar e Maaca As concubinas voltam para o harem Enquanto o novo rei justifica seus atos Agur tenta o perdão de Evelyn Sexta-feira, 25 de agosto Ashira é levada até o palácio Aitofel se reúne com Absalão E os anciãos apresenta plano de perseguição a Davi E Fiboslete tenta encontrar uma forma de sair de Jerusalém com a família A gente vai ver com a família A gente vai ver com a família